Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Este fantástico churro. Para se balançar o garras. O que eu tenho que fazer? Enquanto a fonte de energia das portas trancadas. Ah ok, já percebi. Certo, os interruptores. Eu acho que vim por aqui. Estava a contar lá para cima. É isso aqui lá em baixo. Não, não parece. Caraca. Ah ok, aqui. Ah não. Acho que agora eles sabem que eu estou aqui. É... Oi. Já pensou em não tentar me matar? Ah... 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 Não, não, não. O que é isso? E aí Por favor, ative o sistema O jeito é continuar mexendo dos interruptores até ligar a energia Isto não dá? Ah ok, falta isto. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Porra! Vocês são critérios, suas forradeiras ambulantes! ... E aí, isso daqui é o que... ... ... ... ... ... E aí, morrer? As pernas principais são secundárias. Por favor, ative as pernas secundárias. Secundárias? Ok, é aquela ali. E aí, morrer? 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 Não, não. Que seria aquela? Por favor, esteja aqui, Jarvis Talvez ele esteja escondido nessa pilha de coisas maneiras dos Avengers Não, foca, Kamala Tá, eu preciso achar alguma pista Por que alguém exibe Piri e está podendo comprar ouro de verdade? Melhor continuar procurando Ok Peraí A Marque 1? Será que ele ainda pensa em buscar essas coisas um dia? De Peter para Tony? Eu sei que eu não devia acertar com isso, mas eu estou acertando É a guitarra do Tony Stark Tony Stark É mulher humana Ah, do Capis, para ser mulher Você não abre uma passagem secreta, por acaso Abre? Valeu a tentativa Não, acho que eu caminho para aquele lado É aqui Eu vou caminhar por aqui Ok, caminhar por aqui Ok, caminhar por aqui Ok, caminhar por aqui Tchau Posso virar daqui então? Entrei para aquela fonte. Está aqui a fonte. Isto não dá. Será que é uma alavanca secreta? Não, é só uma caneta. Posso sair daqui, pá? Será que é por ali possível? Que equipamento disponível. Isto existe? Está. 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 Está até, tchau, tchau. Eu vou deixar você ver. Era aí. Que me encarrega. o quarto é o general da costa oeste tô surpresa que ele guardou isso é nada do jarvis ainda o que é isso aqui o que é isto é o caminho tão bem estilosos galera o que você encontrou na nikka então se eu ficasse com isso eu acho que não é que decepção você não parece muito bem todas as unidades encontrem a garota e não me atrapalham tem algo de errado com você algo diferente é o melhor dentro de você não é eu não sei se você não é Vamos lá. Não! Parece difícil. Caralho, isso é descarregado. É isso aí. É isso aí. Isso está ficando divertido. É isso aí. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?